Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Hoje eu vou gravar um vídeo muito legal que eu já vi em alguns canais e achei muito legal trazer aqui pra vocês também que é um vídeo mostrando tudo que vocês querem saber, tudo que vocês querem ver, tudo que vocês têm curiosidade Lá no meu Instagram eu abri uma caixinha pra vocês mandarem sugestões de coisas que vocês queriam ver aqui em casa, meu, da minha vida e aí vocês mandaram algumas sugestões e eu vou mostrar tudo na realidade pra vocês, tá? Então hoje é um dia comum, eu não organizei o closet só pra fazer esse vídeo pra vocês então é assim, realidades, tá bom gente? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e também me segue lá no Insta que eu estou esperando todo mundo aqui do YouTube lá no Instagram também, tá bom gente? Então agora chega de blá 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 e vamos pro vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês Bom gente, a primeira coisa que vocês pediram foi ver o closet e ver as roupas, né? Tour pelas roupas, ver o closet, como é que é Então eu vou focar na parte de roupas e daqui a pouco eu foco nas outras coisas que vocês também pediram pra ver maquiagem, sapato e tudo Então eu vou mostrar pra vocês, como eu falei, não tá organizado propositalmente pro vídeo tá no meio da baguncinha do meu dia a dia, mas vamos lá, não importa Então aqui é o closet, né? Você entra por essa porta, aqui tem um banquinho e aqui começam as minhas roupas Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como que eu divido elas que vocês querem detalhes, né? Aqui eu começo sempre tentando do branco pro preto, tá vendo? Aqui também, branco pro preto e branco pro preto A diferença disso é o que? Aqui, ó, eu separei tudo por essas argolas aqui Então aqui são roupas de ficar em casa, ó, tá vendo? Então aqui, isso aqui é tudo roupa de ficar em casa, que são as argolinhas Aqui também são roupas de ficar em casa Então essas duas aqui são roupas de ficar em casa Mas aqui é a alcinha, tá? Tirando essas duas peças Que aqui, o que eu faço? São duas peças que eu usei, mas não tá suja Então eu deixei aqui do avesso que eu posso usar de novo Eu deixo separada pra não misturar com a roupa limpa Aqui começa a alcinha até o preto Então branquinha do preto, do branco ao preto Aí roupa de ficar em casa, essas camisetas mais velhinhas Do branco até o preto E aqui são t-shirts pra sair, ó T-shirts aqui, ó T-shirt Que são blusinhas mais arrumadas que eu uso pra sair Também do branco até o preto Então aqui, na parte de camisetas Eu tenho essas três divisões e que eu me entendo Quando eu quero uma roupa velha pra ficar em casa Eu pego aqui Quando eu quero uma roupa melhor Eu pego daqui pra lá É dessa forma que pra mim funciona Aqui são tudo blusinhas mais arrumadinhas Também do branco pro preto Então são blusinhas assim Com babados Com listras Com mangas Com sei o que E aqui é tudo manga curta Ou meia manga, tá? Então aqui do branco pro preto Aqui, gente, é manga longa Essas blusinhas mais de manga longa Tem essas mais de ficar em casa Mas tudo de manga comprida, tá? E aqui atrás eu coloquei os quatro coletes que eu tenho Que ficaram aqui Aqui eu tenho roupa de frio Então começa com essas blusinhas E eu sempre tento organizar do branco pro preto Aqui também, ó Começa do branco, termina no preto E aí tem os coletes Então aqui é a mesma coisa Branco, roupa de frio Aqui é tudo casaco, moletom Essas coisas assim, né? Que são mais de frio mesmo Esse casaquinho tá fora do lugar, inclusive Mas vamos esquecer ele Aqui eu tenho mais ou menos organizado Porque eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Tá vendo que fora esse casaco que tá fora do lugar São blusas sem gola Então são esse tipo assim, ó De blusinha Mas que não tem gola Tá vendo? Que não tem a gola de camisa Então são camisas Mas que não tem a gola viradinha Então aqui são as camisas Do branco pro preto Aqui são camisas com gola Tá vendo? Com gola Do branco Que tem todas essas golinhas assim de camisa, ó Tudo golinha de camisa Então do branco até o preto Aqui, ó Camisa Preta com gola Aqui são camisas jeans Então aqui eu tenho camisa jeans Todas essas Aqui são jaquetas jeans Que são aqui E aqui são blazers Ó, blazer Então aqui são blazers Do branco pro preto Então é dessa forma que eu tento organizar aqui O meu closet, tá gente? Aí aqui eu tenho roupão Tenho três roupões que ficam aqui Então um de setinho Um bem quentinho E um de manga curta E aqui são roupas de academia Camisetas E aqui top de academia Então é dessa forma que eu separo aqui em cima Aí aqui também, gente A mesma coisa Aqui são saias, tá? Do branco para o preto E aqui... até aqui Até aqui, na verdade Desculpa Saias do branco pro preto, né? Ou isso Aqui são saias E aqui são shorts Shorts molinho Desses assim de tecido Do branco pro preto Aqui são shorts jeans Então Mais ou menos também Do branco Pro preto Eu sempre organizo assim A única parte que não é organizada assim É os meus vestidos Que os meus vestidos aí É tudo bagunçado Porque eles têm muita estampa Então o vestido com estampa É mais difícil de organizar por cor Aí aqui, nesse canto Eu coloco macaquinho E aqui vestidos E aqui vestidos mais pra sair Então Fica essa baguncinha E aqui embaixo são calças, tá? Do branco Pro preto Aqui começa as calças jeans Aqui, ó Então aqui é calças mais molinhas Sabe? Mais molinha Do branco pro preto E jeans do branco pro preto Sempre assim Então é dessa forma Que eu organizo as minhas calças Aqui em cima As bolsas que eu tenho Que ficam todas aqui Não sou uma grande admiradora de bolsas, não Então são essas Aqui minhas roupas de frio Lá em cima Aquelas caixas, gente Que às vezes aparecem nos vídeos É os meus Minhas caixas de padrinhos E convites de casamento, tá? Como o meu casamento foi cancelado em 2020 A gente já tinha mandado fazer os convites E aí ficou naquelas caixas, ó Tem lá Tem mais uma ali, ó Tá vendo? Então não tem o que fazer Porque, né? Foi cancelado Mas enfim Roupa de frio Aqui é tudo necessaire As novas que eu ganho, né? Coisa pra viagem, na verdade Mas é coisa de necessaire E aqui é um pouco de tudo, gente Aqui é uma caixa de meia calça Coisa de câmera Aqui eu tenho uma caixa de baby Que são aquelas coisinhas que eu compro em viagem pra beber mesmo Que nem quando eu fui pra Natal Eu comprei aquele macacãozinho pra beber Essas coisinhas aleatórias, assim Que um dia que eu tiver baby ele vai usar E aqui coisas pra unhas Então esse é o meu closet, gente Bagunçado, mas que eu me entendo e dá super certo Gente, vocês pediram pra ver a última conversa com a minha mãe E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Rapidinho A minha mãe, eu deixo o nome dela como Mãezinha Acho que dá pra ver assim, né? Ó, Mãezinha E aí ela tinha pedido pra eu ver uma live com ela Só que era bem no meu horário de almoço E eu não tava conseguindo Daí foi onde eu falei assim Eu não consigo ficar ouvindo direto, né? Daí ela brincou Ah, você tem que tratar a sua ansiedade E eu falei, não, não é por causa da ansiedade É porque eu uso o celular muito tempo Pra responder as pessoas WhatsApp, Instagram, YouTube Então eu não consigo deixar uma live aberta por muito tempo, né? E aí foi isso que a gente estava conversando, ó Vou mostrar pra vocês aqui Então era sobre isso que a gente estava conversando Dela, ah, coloca o fone de ouvido Falei, não é isso É que eu saio da live pra fazer outras coisas Dela, ok, entendi Daí eu falei, ah, vou gravar vídeos, beijos Então, ó, ela até tá online agora Mãezinha E essa é a minha última conversa com a minha mãe Um total de cinco minutos atrás Que a gente se fala o dia inteiro Outra coisa que vocês pediram muito pra ver também É maquiagem Então, me mostra as suas makes Então eu vou mostrar pra vocês rapidão Porque eu posso fazer um tour só das maquiagens com mais tempo Mas vamos lá Aqui é a minha gaveta de batons Tá, gente? Então tem bastante batons aqui Aí, esse lado aqui todinho é de maquiagem, tá, gente? Esse lado aqui Desse lado aqui é tudo skincare Cuidados com a pele Mas desse lado direito é maquiagem Bora lá Pra realidade, ó, tudo bagunçado Primer, se eu guardo aqui Primer e corretivos, tá? Aqui Desse lado aqui eu tenho base É tudo base É meu item favorito de maquiagem Eu amo base, sou apaixonada Então aqui é tudo base de várias marcas Eu quero fazer até uma limpa nisso, gente Porque realmente é muita coisa, né? Mas por enquanto tá assim Aí aqui eu tenho blush e contornos dentro dessa caixinha E ao redor da caixinha eu tenho pó Tanto pó solto quanto pó compacto, assim E também tenho esponjinhas, né? Assim Tenho esponjinha assim E tenho pincelzinho assim Pra passar o pó no rosto Aí, na próxima gaveta Eu tenho iluminadores e paleta Então aqui são iluminadores, ó Tem da Ruby Rose, da MAC De um monte de marcas Tem iluminador líquido Tem iluminador em pó Tem vários tipos de iluminadores E aqui são paletas, ó Tudo isso aqui é tudo paleta, tá vendo? Então aqui e ali tem esponjinhas Esponjinhas novas Então aqui as paletinhas que eu tenho Paletas de blush Rímel, louca Paleta de blush, iluminador e contorno Aí aqui a gente termina com a parte de olhos Então aqui eu tenho lápis de olhos Negócio de fazer a sobrancelha Coisa assim, ó E aqui eu tenho máscara de cílios, ó Então aqui é tudo máscara de cílios E aqui eu tenho lápis Tá vendo? Lápis colorido Lápis branco De todos os tipos Embaixo Eu tenho cílio postiço Mas como eu não uso muito Eu deixo embaixo Então essas são as minhas makes, gente Tour rapidão aqui Gente, aqui eu já vou responder Duas perguntas em uma só Vocês pediram pra ver os meus perfumes E outra perguntinha foi O meu perfume do momento Então eu vou mostrar pra vocês As caixinhas dos meus perfumes Aqui são os perfumes de frascos pequenininhos, né? São os menores Aí aqui já começam as coleções Eu amo fechar coleção de perfumes Então aqui eu tenho do Coffee Do Boticário Aqui eu tenho Florata Aqui eu tenho Avon Então tem de todas as marcas misturado Aqui são alguns dos meus body splashes E a minha linha da Natura Todo Dia Que eu tenho toda a linha Desses da Natura Todo Dia Tenho todos da coleção E aqui alguns do Boticário também Aqui eu tenho outros perfumes Aqui coleção, aqui coleção também E aí eu tenho de outras marcas Tenho Avon, tenho Rinode, tenho Abelha Rainha Tenho de outras marcas também E aqui são os mais aleatórios Aqui tem perfume, tem body splash Tem um monte de coisa misturada E aí é a última caixinha, né? E aqui, gente, como não cabe mais em nenhuma caixinha Eu peguei essa pra colocar os últimos perfumes Que até que eu tava usando E respondendo qual é meu perfume do momento, gente Esse daqui tá sendo a paixão da minha vida Que é o Nativa Spa Divine Caviar do Boticário Esse perfume é perfeito, tá, gente? Maravilhoso Um cheiro de mulher rica Nossa, gente, eu amo, amo, amo esse cheiro Perfeito Assim, um dos meus preferidos Esse daqui E tem outro que é amor antigo Assim, que eu não escondo de ninguém Que eu sou apaixonada também É pelo 212sexy Eu amo esse perfume Ele vem assim, ó Ele é pequenininho, tá vendo? Caro para um caramba E pequenininho Mas ele é perfeito, gente Eu amo o 212sexy Muito, muito, muito gostoso, gente Amo ele Então esses dois São os meus dois perfumes do momento Nesta pequena coleção